Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Rás na área. E hoje vocês vão aprender a como construir um dicionário de dados de uma forma super simples e automática com a ferramenta Tableau e Databricks. Vamos lá? Bem, nesse tutorial nós não vamos utilizar o Postgres do Tableau, tá pessoal? Então não fiquem despreocupados e caso vocês não tenham acesso a ele, ele não será necessário, ok? Nós iremos utilizar apenas o arquivo TWB do seu projeto, ok? E no nosso caso nós vamos utilizar o projeto da Superstore. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma pasta com dois arquivos, TWB e TWBX, ok? O arquivo TWB, ele nada mais é do que um arquivo XML, ou seja, um arquivo que contém informações sobre a configuração do projeto, tá? E o arquivo TWBX, ele nada mais é do que um arquivo compactador. Vocês se lembram daqueles arquivos com a extensão .rar ou .zip? Então, o arquivo TWBX é a mesma coisa, tá? Eu vou te ensinar agora como descompactá-lo, ou seja, como acessar todos os arquivos que estão dentro dele. Basta fazer esse seguinte processo. Caso o seu computador não esteja mostrando a extensão dos arquivos, basta vocês virem aqui na configuração da pasta, virem aqui em opções, modo de exibição, e aqui embaixo nós teremos uma opção onde irá mostrar as extensões dos arquivos, tá? E essa daqui, ocultar as extensões dos tipos do arquivo conhecido, tá? Conhecidos. Então basta você desmarcar ela, clicar em OK, e você conseguirá acessar essa informação, ok? Agora, basta clicar com o botão direito, renomear o arquivo TWBX, e mudar a extensão TWBX para, olha só que interessante, para .zip. Bem tranquilinho, né? Vou clicar em OK, ele vai perguntar se o que ele deseja alterar, vou dizer que sim, e basta extraí-lo aqui normalmente, como você extrairia qualquer arquivo .zip, ok? Olha só que legal. Dentro dessa pasta Superstore, agora nós temos nosso arquivo TWB, que é o nosso arquivo XML, e uma pasta chamada Data, que contém outra pasta chamada Superstore, e aqui tem todos os arquivos com os dados desse projeto, que nesse caso é o Sales Commission, Sales Target, e o Sample da Superstore. Caso você crie um projeto todo rebuscado, com um design bem agradável, que você utilizou imagens, quando você descompactar esse arquivo TWBX, que nós convertemos para .zip, nós teremos uma outra pasta aqui chamada Images, onde terão todas essas imagens, ok? Bem, sem mais delongas, agora vamos ao nosso processo, tá? Como eu falei, nós vamos utilizar apenas o arquivo TWB, então basta clicar com o botão direito em cima dele, abrir com, e selecionar a opção Excel. Caso ele não apareça ali, basta você clicar em mais aplicativos, ou mais apps, e selecionar a opção Excel, ok? Ou basta você entrar no Excel, e clicar em abrir arquivo, e abrir esse arquivo TWB, que funciona da mesma forma, tá? Vou clicar aqui em sim, sim, deseja abrir como uma tabela XML, e agora ele vai abrir o nosso arquivo XML aqui dentro do nosso Excel, tá? Ele vai reconhecer todos os campos, vai formatar tudo bonitinho, ok? Ele já abriu, como esse é um projeto não muito complexo, na verdade nem um pouco complexo, ele abriu até aqui rápido, mas pode ser que vocês tenham, assim, uma leve diferença dependendo do projeto de vocês, ok? Aqui dentro do Excel, nós faremos apenas uma única etapa, que é selecionar essa setinha aqui no lado esquerdo, ao lado da coluna A, e em cima da linha 1, tá? Para que ele selecione todas as colunas e linhas desse nosso arquivo, e vocês vão pressionar a tecla Ctrl e L ao mesmo tempo, tá? Para ele abrir o localizar e substituir. A gente vai na aba substituir, e aqui no campo localizar, vocês vão pressionar a tecla Ctrl e J, ok? Legal. E no substituir por, apenas colocar um espaço. Prontinho. Vou clicar agora em substituir tudo. O que isso faz, pessoal? Lembra que quando a gente está criando um campo calculado, por exemplo, com um case, um if ou algo do tipo, nós damos o enter para identificar melhor a nossa forma? Então, só que isso prejudica na leitura do arquivo CSV. Então, nós iremos fazer esse processo para substituir esses enters por espaços, para que isso não dificulte a leitura do arquivo CSV dentro do Databricks. Ok? Prontinho. Agora basta vocês salvarem o arquivo. Depois que vocês salvarem o arquivo CSV de vocês, basta agora a gente ir para o nosso browser e entrar no Databricks Community Edition. Eu já vou mostrar como que isso se faz. Aqui eu estou com o Databricks Community Edition aberto, tá? Ele está pedindo login. Caso você não tenha uma conta nele, eu vou te ensinar agora como criar uma conta, porque ele é gratuito, tá, pessoal? É exatamente a edição da comunidade do Databricks. Ou seja, qualquer um pode criar uma conta e usufruir dos seus recursos. Vou clicar aqui em Sign Up. Ele vai abrir uma nova aba para eu criar a minha conta. Basta eu colocar aqui as minhas informações. Vou colocar um outro e-mail. Vou colocar, por exemplo... Vou colocar alguma coisa aqui, qualquer, e eu vou clicar em Continuar. Prontinho. Agora ele vai aparecer uma outra opção, que é para você selecionar a cloud que você quer hospedar, né? Que você quer que seja a provedora do seu Databricks. Nós não vamos selecionar nenhuma opção, tá, pessoal? Aqui embaixo, bem pequenininho, e bem pequenininho mesmo, está escrito Get Started with Community Edition. Ou seja, é nessa opção que você vai clicar, tá? E a opção de cima será uma opção paga. Basta você clicar aqui, ele vai seguir com todo o processo de criação de conta, onde você vai verificar se você não é um robô, olha lá e não seja um robô. Se você não é um robô, você vai colocar sua senha e tudo mais, tá? É bem tranquilo esse processo, eu não vou seguir com vocês a partir daqui. Eu vou somente voltar para a aba anterior e vou acessar a minha conta. Belezinha, estou acessando a minha conta. Legal. Uma vez que vocês tiverem criado a conta de vocês, vocês visualizarão a mesma tela, tá? Neste caso, vocês vão clicar aqui, ó, em Browse Files, e vão selecionar o seu arquivo CSV que você acabou de salvar. Vou clicar em Abrir. E agora, basta esperar um pouquinho para que o Databricks possa fazer a leitura do arquivo, caso seja um projeto muito complexo, com muitos campos, ele vai demorar um pouquinho mais, mas caso não, ele vai ser bem rapidinho, como está sendo o meu aqui, ok? Bem, finalizou. Como vocês podem ver, ele gerou um caminho aqui para o nosso arquivo. Basta vocês copiarem esse caminho e voltar aqui à página inicial. Na verdade, nem precisa voltar à página inicial, tá, pessoal? Mas, enfim. Eu vou deixar o link deste notebook aqui na descrição, tá? Que é o notebook que nós vamos utilizar e contém o algoritmo que gera o nosso dicionário de dados. Que é esse notebook aqui. Quando vocês acessarem ele, ele vai estar nesse formato. Para que vocês importem esse notebook na conta de vocês, basta clicar aqui em import notebook, copiar essa URL e aqui na sua conta do Databricks Community Edition, clicar em Workspaces e vai aparecer essa tela aqui. Você clica nesse Users, tá? Depois você clica no seu e-mail. Aqui, com o botão direito, você vai clicar em Import. e basta selecionar a opção URL e colar aquela URL que eu, que vocês copiaram anteriormente. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o meu notebook aqui dentro da minha conta, que é esse daqui. O que vocês vão fazer aqui, tá, pessoal? Lembra que gerou aquele caminho depois que o Databricks fez a leitura do nosso arquivo CSV? Então, aquele caminho você vai colar exatamente nessa linha 2 entre essas duas aspas, tá? Prontinho. Já fiz isso. Fora isso, não precisa fazer mais nada, tá, pessoal? Basta vocês clicarem em Run Now. Caso seja uma conta nova, vocês tenham acabado de abrir o Databricks de vocês, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma mensagem falando que vocês não têm nenhum cluster anexado, tá? Que eu já vou até mostrar como é que faz isso. Por exemplo, eu vou... Ele já executou. Eu vou remover esse cluster aqui para mostrar o que acontece quando... quando vocês acabam de criar uma conta ou acabam de abrir a conta de vocês nesse exato momento, tá? Então, eu vou clicar aqui em Run Now. Como vocês podem ver... Ah, aqui nesse caso ele já anexou, tá? Mas deixa eu terminar aqui esse cluster. Para que ele possa gerar uma mensagem para mim e mostrar para vocês como vocês anexam um cluster dentro do notebook de vocês. Ah, ele está terminando. Beleza, ele terminou. Deixa eu interromper aqui. Corrupt. Legal. Eu dei um errozinho aqui. Eu vou só recargar a página porque eu quis interromper o meu cluster durante o processo de execução. Mas, enfim. Aqui nós temos o nosso notebook. Basta vocês clicarem em Run Now. Ele vai falar que vocês não têm nenhum cluster anexado a ele. Basta vocês clicarem em Select Resource e clicar em Create New Resource e em seguida clicar em Create Attach Run. Tá? Super simples e super rápido. Aqui ele vai criar o seu cluster. Ele vai executar todos os processos para a criação do cluster e depois ele vai anexar o seu cluster ao notebook que você está utilizando. Então, nesse processo nos resta a esperar. ele ainda está iniciando aqui, tá? Até ia esperar e terminar de iniciar. Mas eu acho que a gente já pode seguir porque antes de eu anexar esse novo cluster a gente já tinha anexado e acabou rodando todos os comandos que a gente precisar. no caso de vocês basta vocês esperarem depois que ele iniciar ele vai rodar todos os comandos. Mas vamos entender o que cada comando faz. Vamos lá. Na verdade, acabou de criar uma classe de anexão e já vai rodar. Mas vamos seguir. No primeiro comando ele nada mais faz do que a leitura do nosso arquivo CSV. Como eu falei basta vocês colarem aquele caminho aqui e está pronto esse comando 1. No comando 2 está até reexecutando aqui todos os meus comandos. no comando 2 ele faz a importação das bibliotecas necessárias para esse algoritmo. Nesse caso aqui biblioteca de expressão regular algumas funções de SQL aqui do PySpark e essa função de string type de conversão do tipo do campo. No comando 4 nós fazemos algumas ações algumas filtragens a gente seleciona alguns campos mas enfim vamos entender um pouco melhor o que é que faz esse comando faz. na primeira linha do comando 4 eu faço apenas a seleção das colunas que eu quero no dicionário de dados eu já vou explicar o que cada coluna significa na linha 2 eu faço a exclusão da linha onde contém o meu campo measure names porque ele não é nem um pouco necessário para a gente depois eu faço a remoção de todas as linhas onde ambas as colunas name 6 e caption 5 estão nulas em seguida eu transformo tudo que é nulo para vazio basicamente um espaço em branco aqui eu faço uma condição caso o tabu desculpa o databricks não consiga interpretar o cssd corretamente ele acaba interpretando a nossa coluna fórmula como a coluna ordering type aqui essa fórmula ele faz exatamente o tratamento desse item essas duas outras linhas o que eu faço? um pequeno tratamento sobre os valores que estão contidos na nossa coluna chamada fórmula ou seja em algumas situações pode ser que ele venha com aspas a mais ou coisas do tipo então aqui eu faço essa remoção aqui eu faço a criação de um campo novo chamado column source que eu já vou explicar o que ele significa aqui eu renomeio um dos valores aqui da minha coluna chamada role e por fim eu faço a criação desculpa eu adiciono um novo valor aqui na minha coluna caption que eu também já vou explicar o que eu estou fazendo e por fim eu faço um drop na minha coluna chamada ordering type e name 3 mas vamos lá como eu falei eu faço a importação de algumas colunas específicas no nosso caso que é a coluna chamada caption caption 5 m6 data type role formula e column source a coluna caption nada mais é do que a fonte de dados então essa é a informação que essa coluna traz as fontes de dados não são as tabelas tá pessoal são as fontes de dados a coluna caption 5 é a coluna que contém oelhas do campo dentro do tablo ou seja quando você cria um campo calculado você tem que especificar um nome para aquele campo calculado certo? então esse nome estará aqui da coluna chamada caption 5 a coluna m6 é o nome original do campo então quando é um campo nativo do seu banco de dados ele vem sempre a formatação original nesse caso discount vai vir como discount não tem segredo agora quando é um campo calculado ou um parâmetro ele vai sempre vir com um nome diferente por exemplo quando você cria um campo calculado ele vai vir como calculation de algum código quando você cria um campo calculado duplicando a partir de um outro campo ele vai vir sempre com um copy de alguma coisa como vocês podem ver aqui a nossa coluna datatype ela traz o tipo de dado no nosso campo se ele é um tipo real se ele é um tipo de string um número inteiro float enfim é o tipo do dado é super importante no dicionário de dados nossa coluna roll ele traz exatamente o que é aquele campo se ele é uma medida uma dimensão ou um parâmetro nós temos a nossa coluna fórmula e quando a gente cria um campo calculado ou um parâmetro nós sempre temos algum valor a ser retornado esse valor ele pode ser tanto um valor fixo como no caso do parâmetro ou uma fórmula específica que nós construímos dentro do tabu certo é exatamente essa informação que a coluna fórmula traz e por fim nós temos a coluna column source que foi a coluna que nós construímos aqui como eu falei anteriormente e ela nada mais faz do que identificar se aquele campo ele é um campo nativo da base nativo do meu banco de dados ou um campo calculado que eu construí dentro do tabu ok tá belezinha porras então é só isso já acabou o tutorial poxa que simples vamos lá é tão simples assim por que caso vocês observem aqui nós temos um pequeno problema na nossa coluna chamada fórmula por que os campos utilizados dentro das nossas fórmulas são exatamente os campos com o seu nome original que vem aqui da coluna name 6 como vocês podem observar tem um campo chamado aqui calculation dentro de um dicionário de dados sei lá que vá dentro de uma documentação isso não será nem um pouco útil né então os comandos posteriores serão exatamente para tratar essa questão tá então vamos seguir aqui adiante nosso comando 6 nós criamos um dicionário de dados olha só que legal um dicionário de dados aqui em python com a coluna name 6 e caption 5 exatamente para fazer a substituição né desses campos aqui dentro das nossas fórmulas que tem por exemplo copy calculation alguma coisa ou alguma coisa nesse sentido tá por fim nós dropamos exatamente essas colunas name 6 e caption 5 é que basicamente é o nome da coluna e seu elias tá e nós removemos aqui toda vez que temos algum colchete a mais alguma coisa nesse sentido tá em seguida nós temos um comando que cria as nossas funções de tratamento tanto a função que vai substituir o que está escrito o nome do campo original que é calculation underline alguma coisa para o nome que a gente renomeou exatamente o campo dentro do tablo e o que interpreta cada ocorrência dessa situação dentro da nossa coluna fórmula porque nossa coluna fórmula ela pode conter mais de uma ocorrência nesse sentido aqui por exemplo nós temos duas ocorrências onde nós temos dois campos que são campos calculados construídos dentro do tablo e que não estão com seu nome com o seu elias aqui o nome que nós colocamos lá dentro tá com o seu nome original então essa fórmula aqui ela faz a mudança e essa fórmula faz a identificação chama a mudança basicamente a partir da identificação de cada ocorrência belezinha aqui embaixo nós criamos uma UDF onde nós mudamos nosso tipo de dado desse dado que está sendo retornado para um string type para que a gente possa criar uma nova coluna a partir disso e posteriormente nós criamos um novo data frame o que é um data frame raça nada mais nada mais do que uma tabela bem simples é uma tabela legal então aqui nós criamos uma nova coluna chamada fórmula como assim raça você já não tem uma coluna chamada fórmula então nós temos mas toda vez que nós construímos uma nova coluna com o mesmo nome de uma coluna já existente a gente basicamente substitui a coluna existente é isso que eu estou fazendo eu estou criando uma coluna chamada fórmula então se ela já existe ela vai apenas substituir o que já existe e onde tiver essa ocorrência onde eu quero substituir o nome original do campo que é calculation underline algum código para o nome que eu dei anteriormente ele vai substituir aqui embaixo eu faço apenas algumas renomeações das colunas para ficar mais fácil de interpretar esse nosso dicionário de dados e por fim eu faço um pequeno select apenas para ordenar melhor as colunas em si ou seja a ordem que as colunas aparecerão no meu resultado final e por fim eu faço um display olha aqui tranquilinho display df2.display então aqui está o nosso resultado final olha que interessante já não temos mais aquela ocorrência então aquele calculation underline código tal na verdade era esse campo aqui porcentagem off vamos ver como pronunciar isso activity então como vocês podem observar agora nós estamos trazendo exatamente o campo que é utilizado dentro do tablo não mais o nome do campo original que o tablo cria toda vez que nós criamos o campo calculado o único ponto de atenção aqui pessoal quando nós estamos trazendo um parâmetro eu vou aqui apenas aqui ó quando nós estamos trazendo um parâmetro eu chamei a fonte de dados como tablo porque quando é parâmetro não tem nenhuma fonte de dados atrelada então eu renomei para tablo como que eu mudo isso RAS basta vocês virem aqui em cima a nossa parte de tratamento e nessa parte aqui ó de caption vou achar aqui ó caption exatamente nessa linha 10 então toda vez que ele encontra um parâmetro ele vai chamar de tablo e aqui vocês podem colocar qualquer nome você pode colocar por exemplo parâmetro também não tem problema tá? eu deixo o tablo que faz sentido para mim talvez vocês precisem editar mais alguma outra coisa tá pessoal porque pode ter situações que mesmo assim o nosso algoritmo não vai suprir como nesse caso aqui ó nós temos três parâmetros que o nosso algoritmo não supriu então infelizmente vocês vão ter que adicionar alguma outra fórmula aqui para tratar isso porque não tem como prever todas as situações possíveis mas caso você por exemplo não queira adicionar os parâmetros dentro do seu dicionário de dados tá pronto o sorvetinho vocês não precisam fazer mais nada apenas remover os seus parâmetros aqui do nosso dicionário de dados vou criar aqui um outro dataframe chamado dffinal tá? ele será criado a partir do nosso df2 que é o nosso dataframe anterior tá? e eu vou filtrar né a nossa coluna chamada column type que é onde identifica se é uma medida dimensão ou parâmetro e eu vou remover exatamente as minhas ocorrências onde retorna parâmetro ok? então vou filtrar o que? a minha coluna column type eu quero trazer apenas os dados onde for opa diferente que é essa expressão aqui de parâmetro opa pessoal vale ressaltar que aqui eu escrevi parâmetro errado tá? aquele m ali não tem nada a ver ele não existe na língua inglesa mas fiquem tranquilos que no link abaixo aqui na descrição do vídeo ele já está com a correção tá? então basta vocês baixarem ele substituir o caminho do do arquivo CSV de vocês e como eu gosto de dizer está pronto o sorvetinho prontinho basta pressionar a tecla shift enter ou clicar aqui nesse botãozinho que ele vai executar o comando e agora nós vamos apenas dar um def final.display shift enter novamente e agora ele vai mostrar a nossa tabela agora sem os parâmetros tá? então por padrão eu deixei o algoritmo trazendo os parâmetros dentro do nosso nosso dicionário de dados mas caso você não ache necessário basta adicionar esses dois comandos aqui na verdade eu acho que vou deixar até aqui prontinho pra vocês tá? então é isso pessoal já está pronto nosso dicionário de dados e agora o que eu faço basta vocês escolherem a opção nesse caso aqui com parâmetro nesse caso aqui sem parâmetro e baixar esse csv então aqui ele fala ó tá mostrando todas as 46 linhas então significa que eu tenho 46 campos no nosso def final ou seja nosso data frame final e tem um botãozinho de download ele traz aqui baixar todas as linhas e pronto ele vai baixar um arquivo pra você abrir no excel um arquivo csv basta vocês virem aqui em dados texto para colunas porque o arquivo csv ele traz tudo junto delimitado avançar por vírgula ele está sendo separado por vírgula avançar e concluir prontinho agora nós já temos o nosso dicionário de dados então basta vocês formatarem do jeito que vocês quiserem tá? colocar uma bordinha aqui coisa e tal e colocar na documentação e sejam bem felizes tá? eu espero que você vocês tenham gostado desse tutorial se você gostou deixa um like aqui aqui embaixo se inscreve no canal caso você seja novo aqui tá? e deixe nos comentários se você achou isso daqui interessante porque querendo ou não nós desenvolvedores tablo consultores enfim nós sempre precisamos construir algumas documentações referentes aos nossos projetos né? e vamos pensar que nós temos um projeto muito mirabolante sei lá com 200 campos calculados ou alguma coisa nesse sentido e construir um dicionário de dados pode ser muito árduo nesse sentido caso a gente faça e siga pelo caminho manual com esse processo você consegue fazer tudo de uma forma bem automática né? então não é automático a gente só clica em um botão e ele já faz tudo por nós mas ainda não chegamos nesse nível mas ele automatizou bastante aqui o processo de construção do nosso dicionário de dados tá bom pessoal? eu fico por aqui até mais até mais eu fico o Vagílio Verdete que é para mais no Salud Bate e tchau 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 Tchau.